Seguindo a recomendação de um dos inscritos, nós vamos estar fazendo a segunda abertura de um campeonato que eu já fiz aqui neste canal. Para aqueles que já viram o campeonato dos atiradores, vai ser quase no estilo daquele, só que vai ser um pouquinho diferente e um pouco mais curto. Então eu vou estar falando diretamente só dos danos e depois eu vou estar falando exatamente como os personagens podem atuar em cada área. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Aqui está falando o Dark Knight, conhecido como Lorde D. Oriarcaid, dono do canal Valkyra Lorde D. E dessa vez vamos estar abrindo a segunda etapa do campeonato dos magos dessa vez, né? Porque eu já fiz o primeiro campeonato, que foi o campeonato dos atiradores. E dessa vez vou estar abrindo o campeonato dos magos, que foi impedido dos inscritos. Bom, nesse campeonato a gente vai estar abrangendo todos os personagens que são magos divididos pelas suas raças. A gente vai ter às vezes vídeos que vai ter só um e vídeos que vai ter dois ou três raças. Nesse caso vai ser um vídeo um pouco mais curto, com apenas duas raças, total de dez personagens. Então, nesse primeiro campeonato nós vamos estar falando sobre os anões e os feras, os tipo fera. São as raças mais curtas e as menores raças, digamos, menor quantidade de heróis que existem no jogo. No caso são cinco magos, anões e cinco que são tipo fera. Vamos estar falando sobre sua base, sobre seu tanto de dano e o dano em área. Então, antes de iniciar o vídeo e antes de falar sobre cada um dos personagens e tudo mais, agradeço muito aos novos inscritos que estão chegando e vou fazer a explicação de sempre. Para fazer a avaliação completa dos personagens, nós vamos estar avaliando ele todo, sem as passivas. Se o personagem possui alguma passiva extra, que dê vantagem para ele apenas quando entra no campo, essa passiva vai ser ignorada. Se o personagem tiver modo despertar, a gente poderá talvez colocar ele de uma forma que se encaixe ou colocar ele de uma forma que seja um personagem diferente. Exemplo, um personagem que tem modo despertar, que seja pelo menos normal, sem despertar, e outro que vai ser ele com modo despertar. Por quê? Porque as bases mudam. Um herói que está no máximo, mas não está no modo despertar, ele tem um X de dano e de resistência. E já quando vai para o modo despertar e tem nível máximo de despertar, muda completamente sua resistência e completamente suas bases. E modifica o tanto de dano ou o tanto de defesa que ele possui. Tendo entendimento sobre isso, nós vamos estar avaliando o personagem que vai estar sem passiva, sem bonificação nenhuma, sem equipamentos, apenas com seu nível máximo de herói, que no caso é nível 75, com todos os orbs e 5 estrelas. E só para dar destaque aqui, para maiores entendimentos, nós vamos estar utilizando a estratégia 2-2-1, que é a estratégia mais utilizada no jogo, para aqueles que não estão habituados com o tipo de jogatina, o tipo de estratégia, é a ordem que os personagens se organizam para a luta em uma arena ou em uma CB. Então, quando a gente fala fileira da frente, é aqueles que estão na frente, aquele conjunto de heróis que são da mesma classe que estão na frente. Digamos que tem 3 magos e 2 atiradores, então os 3 magos da frente é a linha da frente, e os 2 atiradores lá atrás é a fileira de trás. Se tiver 2 tanques e 3 magos, então os 2 tanques são a fileira da frente, e os 3 magos são a fileira de trás. Se tiver estratégia de 1 tanque, 3 magos e 1 atirador, a fileira da frente é composta por 1 tanque, e a fileira de trás é composta por 1 mago. Então, para não ficar confuso em certas explicações, vamos estar utilizando a estratégia básica que já foi ensinada do jogo, a estratégia 2, 2, 1, que é a estratégia de arena, e também a estratégia mais utilizada em todas as jogatinas que vocês vão fazer durante todo o jogo aqui do Valkyria Connect. Lembrando que são 2 magos, aliás, 2 tanques, 2 magos e 1 atirador. 2 da linha da frente, 2 no meio e 1 na linha de trás. Por que eu faço essa explicação sempre? Porque a gente vai estar avaliando dados, dano, porcentagem. Então, eles vão exigir um dado fixo. Então, a gente vai fingir que está lutando contra um oponente que está utilizando a estratégia 2, 2, 1. Senão, a gente ia ter que fazer uma sequência de cálculos para cada estratégia, e isso ia estender o vídeo por um pouco mais de tempo. E a gente não quer isso. Então, vamos estar utilizando a estratégia 2, 2, 1, que é uma forma mais resumida e simples de a gente chegar no nosso objetivo. Campeonato dos Magos. Iniciando com as raças dos anões. Sábio Alves. De elemento trevas, ele é um mago muito interessante, pois ele acerta 3 inimigos de forma aleatória de uma só vez. Um dano de 140%, ele tem uma base de 4.286. Ele, com esse alvo, digamos, com esse tanto de dano, ele gera até 6.000 de dano. E em área, quer dizer, pegando em todos os 3 alvos, para tornar ele MVP, até um dano de 18.000. Ele ganha bônus de 20%, 20% a mais, se for contra a Aesis. Então, ele pega de, em vez de pegar 6.000, pega 6.800. E no total, além de ser de 18.000, com esse novo dano, se torna 20.500. Sábio Alves parece muito interessante. Ele é da invocação de mana, então ele não possui nenhum efeito, ou alguma coisa que realmente atrai a atenção dele. Mas, se você quiser fazer uma avaliação completa a ele, recomendo muito utilizar ele em Conex. Não é recomendado numa arena, e se for querer upar ele, é um tanto quanto um desperdício, pois existem magos de trevas que são um pouco melhores que ele. Mestra de Insetos, Kili. De alimento terra, ela acerta a fileira mais próxima, 150% de dano. Ela tem uma base de 4.938. Ela atinge um dano de até 7.400. E no total, um dano em área de até 14.800. Não possui nenhuma bonificação contra certas raças. Ela pode ser pega em qualquer invocação de diamante, ou até mesmo ser comprada na loja. Sem ter necessidade de gastar diamante pra ter ela. Ela possui efeito apenas no inimigo que ela atinge. Então, dependendo de quantos ela vai atingir, quantos estiverem na fileira da frente, ela vai reduzir 50% do medidor de habilidade. Então, ela é boa pra nefar aquele time que tem uns tanquezão meio que tremendo, que ficam mais fortes quando usam a habilidade. Mestra espantosa, Nindie. De elemento trevas, ela acerta a fileira mais distante, um dano de 150. Uma base de 6.032, ela é uma anã muito boa em dano em trevas. Chegando num dano de até 9.049. Como ela acerta a fileira de trás, dependendo de quantos personagens tem, ela só vai acertar apenas o inimigo, pois geralmente estamos utilizando a base comum do jogo. Ela não possui nenhum efeito que, nossa, eu preciso, eu necessito dessa personagem. Mas, ela cria uma barreira contra ataque físico e ataque mágico de 100%. Então, ela não leva dano nenhum. Infelizmente, essa barreira dura apenas um turno depois de ela fazer a habilidade. No alvo que ela atingir, ela causa efeito de medo por 3 turnos. Infelizmente, esse efeito de medo só funciona contra humanos, elfos e jotuns. Estudiosa, Neibi. De elemento trevas, ela acerta a fileira mais próxima. Um dano de 150%. Uma barre de 6.464. Ela atinge um dano total mesmo contra o alvo de 9.600. E em área de até 19.300. Dependendo da estratégia do time que você estiver lutando contra. Neibi é uma personagem tanto quanto interessante. Ela pode ser pego em qualquer invocação de diamante. Ela é da loja e ela atinge o aliado. E ela, digamos assim, pega o aliado que tiver maior ataque físico. E aumenta 50% no medidor de habilidade. E para ela, ela cria escudo de 50% contra ataque mágico de 3 turnos. Uma coisa que eu não falei sobre a personagem anterior, que foi a Mestre Espantoso de Ninja. Ela é de evento de temporada. Quer dizer, ela só vai surgir no Halloween. Só no Halloween que ela vem para fazer as invocações. Se você quiser fazer a invocação dela. Se não, eu recomendo muito você comprar ela na loja. Pois tem na loja. Demora para vir, mas é melhor e, digamos, sair mais em conta. Em vez de você gastar diamantes para ter essa personagem. Monja Decaída Nori. De elemento de água, ela atinge aquele que tiver maior ataque físico. 80% de dano repetido 3 vezes. Uma base de 5.811. Essa pequena monja tem um dano de até 13.900. Um dano relativamente alto em comparação àquelas que a gente já falou. Ela também tem bônus de até 50% contra Terrianos. Alcançando no dano de até 22.600. Um dano muito alto se for, como eu já disse, contra Terrianos. Ela pode ser obtida em invocações específicas. Então, não é em qualquer invocação diamante que você vai pegar ela. É apenas em invocações específicas. Invocações de magma, invocações de dano em trevas. Dependendo de como está o nome ou como vai ser a invocação. Ela pode estar ou não na invocação. Recomendo muito vocês verem um banner para vocês ficarem a par disso. Raça Feras. Da Raça Feras, eu posso dar destaque em apenas 5 personagens. Pois também são pequenas. São pequenas personagens que possuem essa raça. Celestial Jormungand. De elemento luz, ele acerta a fileira mais distante. Um dano de 150%. Ele tem uma base de 3.987. Celestial tem um dano no total de até 5.900. Se pegar apenas em um atirador. No caso, como ele acerta a fileira mais distante, é o atirador. O bônus dele tem um bônus contra personagens que são terrestres, que não voam. Então, personagens que são fixos na terra, que não voam, ele ganha mais 20% de dano. Então, no total, em vez de ele pegar 5.900, ele alcança 6.700. Lembrando que esse dano pode variar dependendo quantos adversários tem na mesma fileira. Ele é de Conects, então é muito fácil você pegar uma alma dele. E ele não possui nenhum efeito que realmente vai atrair ele pra você. Malévolo Nidhogg. De elemento trevas, ele acerta a fileira mais próxima com um dano de 140%. Uma base de 4.456, esse pequeno mago largatixa tem um dano de 6.200 e um dano em área de 12.400. Não possui nenhum dano extra contra nenhuma raça específica. Você pode pegar ele em qualquer invocação, invocação não, qualquer Conect dele mesmo. Então, ele tem uma Conect própria, assim como o Celestial Jormungand. Luta contra ele, vem a alma dele. Ele possui apenas um efeito, que é o efeito de envenenamento ou efeito de veneno por 3 turnos, que acerta a Aesis, Humanos, Terrianos e Jotuns. Niko Niko Televichan. Não possui nenhum elemento, ele acerta aquele que tem menos vida, menor PV. Um dano de 252.5%, exatamente isso. Um dano de 252.5% é um dano alto para um mago. Ele tem uma base de 3.760. Apesar de ser uma base alta, o dano dele alcança até 9.400. E eu vou ser sincero, para os magos que a gente vai avaliar futuramente, tirando essas raças, não é um dano alto. Apesar de parecer, nossa, um dano de 9.400, em comparação com aqueles que a gente já falou, não é um dano alto mesmo que você precisa ser avaliado. Ele é de colaboração, então a empresa tem que fazer colaboração com a empresa da TV Niko Niko, que é tipo o YouTube do Japão. E assim eles vão poder ter os direitos autorais de novo do Niko Niko, para poder fazer divulgação no global. Tipo, no Japão é muito comum, mas para a gente, para o global, dificilmente vem ele. Ele possui efeito de queimadura, que é por 3 turnos, que acerta humanos, elfos, feras e jotuns. É um tipo de personagem que você não vai querer ter, a não ser que você queira colecionar. Ragnarok Destruitivo. Elemento Trevas, ele acerta todos os inimigos, com um dano de 40% repetido 4 vezes. A base dele é de 4.306. Ragnarok Destruitivo, ele alcança um dano de até 6.800. E no total, para ele se tornar MVP, 34.000 de dano em área. É um dano monstro, se for avaliar, em comparação com os que a gente já tem aqui no momento. Ele é de Conect, e infelizmente não é tão fácil de vocês pegarem. Ele é um boss ranked, então vocês tem que entender muito bem de Conects, passíveis de campo, quais anéis vocês tem que usar para evitar o dano de campo, equipamentos, quais os heróis certos para não sofrerem com dano extra. Então ele é um boss muito chato de vocês enfrentarem, mas não é impossível. Não é impossível vocês fazerem uma luta com ele depois que você já possui uma conta fixa, bem upada. E eu vou ser certo, tem que ter uma conta bem upada, porque sinceramente, ficar fazendo re-roll, re-roll, re-roll direto, você não garante uma conta tão forte, única vez. Demora mais tempo ainda para você upar. Ele, além de ser de Conect, ele possui algum efeito muito interessante. O ataque mágico dele contra os inimigos se converte para ataque físico. Então se você for enfrentar ele, você vai ter que sofrer um pouco, porque ele é um mago que acerta um dano físico. Então a base dele vai ser a base do ataque mágico. Mas o dano que você vai receber, vai bater com a sua defesa física. Ele possui o efeito de trevas, ferimento de trevas, que acerta apenas terrestres. E o efeito de exaustão, que afeta humanos, elfos e jotuns. E é duas habilidades distintas. Ferimento de trevas é só contra terrestres. Então todos os terrestres vão sofrer. E efeito de exaustão só funciona contra humanos, elfos e jotuns. Então lembrando, ferimento de trevas é todos, que são terrestres. Só se livra quem voa e efeito de exaustão só quem não for das raças jaditas. Pseudo DMS da unidade 13. De elemento luz, ele acerta todo mundo, todo mundo que for do time inimigo. Ele tem um dano de 120%, não é um dano relativamente alto. E uma base de 5.327. Um dano dele contra o alvo acerta até 6.300 e em área 31.900. O pseudo ele é de colaboração. Então pra quem tá vendo esse vídeo, que é do mês de fevereiro de 2019, fiquem sabendo que vai ter segunda parte de colaboração do Evangelho para o global. Não está confirmado, mas já teve no Japão. Então tem chance de vir pro global. Então vocês tem chance de poder pegar esse personagem, pra si você não participou da primeira parte do Evangelho que teve no global. Então se vier, aproveitem e tentem pegar ele. Ele possui efeito de silêncio que funciona contra elfos, terrianos e jotuns. E como bônus, ele tem um especial Limit Buster, que além do dano que ele causa, né? Ele dá bônus pros aliados, que é 30% a mais de dano contra feras. Agora a gente vai ficar avaliando o percentual de cada um. Dentre os anões que eu posso dar destaque, assim como maior dano por rodada, Estudiosa Navy fica em primeira colocada com 6.400. Mestre espantosa ninja, em segunda colocada com 6.000 de dano. E Monja decaída com 5.800. Dos tipos fera, eu dou destaque pro Pseudo DMS da unidade 13 com 5.300. Malévolo Nidrog com 4.400. E Ragnarok Destritivo com 4.300. Daqueles que possuem dano contra apenas um alvo, eu dou destaque dos anões. A Monja decaída Nori com 13.900. Estudiosa Navy com 9.600. E Mestre espantosa ninja, com 9.000 de dano em apenas um alvo. Dos tipos feras, eu dou destaque ao Nico Nico Televichan, que ele acerta 9.400. Também vou dar destaque em segunda colocada ao Ragnarok Destritivo com 6.800. E Pseudo DMS da unidade 13 com 6.300. Agora dos personagens que tem maior dano em área, dos anões, eu dou destaque na Estudiosa Navy com 19.300. Sábio Alves com 18.000. E Mestre de Insetos Kili com 14.800. Dos tipos feras, eu dou destaque a Ragnarok Destritivo com 34.400. Pseudo DMS da unidade 13 com 31.900. E o terceiro colocado, Malévolo Nidhogg com 12.400. E no geral, quem ficaria MVP em comparação a todos seria Ragnarok Destritivo com 34.000. Pseudo DMS com 31.000. E Estudiosa Navy com 19.000. Então, dando invenções honrosas, eu posso dizer em destaque, assim, dos melhores. Pseudo DMS da unidade 13, pois ele é de arena. Querendo ou não, mesmo ele não sendo dos mais utilizados, porque na arena, os elementos atuais já utilizados é fogo e trevas. Então, ele é o único que quebra dos magos. Tem outros magos, mas daqui, desses da lista, é o único que quebra a barreira. Pois ele é um elemento luz e ele pode ir para a arena se você souber utilizar ele. O efeito dele funciona contra as três raças mais utilizadas. Então, eu já falei quais são as raças, não vou me repetir. Então, dando destaque de novo, Pseudo DMS da unidade 13 para a arena. E o resto, vocês podem fazer uma avaliação fora parte, se vocês conseguirem obter os personagens. Não vou estar dizendo, ah, vocês tem que ter para tal coisa, mas eu dou destaque mais para Connects, de todos que eu já disse. Mas Pseudo DMS da unidade 13, arena com certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora, até a próxima parte, que é a parte 2, com outras raças que eu vou estar dando destaque. Muito obrigado e foi isso.